Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Gente, voltei com mais um vlog. Vocês pedem vlog, eu tento fazer outros vídeos de outros assuntos e vocês sempre falam Tome, fez vídeo da sua rotina, do seu dia a dia. Então, tá aqui, tome vlog. Então, gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu acabei de chegar em casa, por quê? Eu fiquei um mês lá no sul, mês de janeiro todo praticamente, até o dia 25 de janeiro, eu fiquei lá no sul, porque minha mãe, eu sou do sul, eu sou de Santa Catarina, né, de Videira, e a minha mãe fez uma cirurgia, e aí eu fiquei esse tempinho de janeiro lá cuidando dela, mas graças a Deus tá tudo bem, tá tudo certo, ela tá ótima, e aí eu voltei pra casa, gente, sim, depois de um mês voltei ao lar. O bom filho a casa torna. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês, primeiro de tudo, há algumas mudanças que a gente fez aqui em casa, porque desde o último vlog que eu gravei pra vocês, eu acho que mudaram algumas coisas aqui em casa e vocês ainda não viram. Então, pra vocês não ficarem perdidas, eu vou mostrar as mudanças que a gente fez. E aí sim, eu vou gravar minha rotina, vou gravar vlog pra vocês e o meu dia a dia. Combinado? Então, desde já, se inscreve nesse canal pra você não perder nenhum vídeo, que eu vou vir pra cá com muita rotina e dia a dia pra vocês. Então, vamos lá a um breve tour da nossa sala, gente. Já vocês podem perceber que houve mudanças, por quê? A gente trocou a televisão, a nossa televisão ficava naquela parede, e o sofá ficava aqui no meio da sala, e o buffet preto que está lá atrás, que agora tem um espelho, ficava desse lado, quem lembra? Só quem me acompanhava ano passado vai lembrar, hein? Então, a gente trocou, gente, colocamos... Primeiro de tudo que ainda temos o quê? A árvore de Natal, que como eu falei, eu fiquei um mês fora, e aí eu não desmontei. E não vou desmontar essa semana também, porque não vai dar tempo. Então, vai ficar aqui a árvore de Natal, que a pouco eu desmonto, gente. Fica tranquilo que não vai durar até o final do ano, não. Então, aqui a gente colocou... É o mesmo sofá, tá, gente? A gente só trocou ele de lugar. Inclusive, a gente está pensando em trocar o sofá também, mas por enquanto é o mesmo. A almofada de Natal também continua ali, eu tenho que guardar. E a gente colocou essas duas mesinhas aqui, gente. Essas mesinhas de apoio, que a gente ainda também não colocou muita decoração nelas. A gente, por enquanto, só está com as fotos dos nossos avós, que já são falecidos. Então, esses aqui são os meus avós. Deixa eu focar pra vocês. Esses aqui são os meus avós, Tereza e José Bazejo. Os meus dois avós faleceram já. E aqui os dois avós do Bruno, que também já faleceram. Então, a gente... Eu coloquei, na verdade, esses porta-retratos lá no nosso casamento. Eu mandei fazer esses porta-retratos e coloquei no móvel de lembranças lá do nosso casamento. E aí a gente trouxe pra casa e colocamos eles aqui pra nos lembrarmos deles sempre. Aí aqui tem o interfone da nossa casa e um cofrinho. Tudo isso. A gente quer montar a decoração daqui bem certinho ainda. Aí aqui é o mesmo. A gente trocou o tapete. Colocamos esse tapete mais fofinho. Eu tô de chinelo limpo, tá, gente? Não se preocupem que eu estou pisando no tapete claro, mas o meu chinelo tá limpinho. E aí a gente trocou de televisão e pegamos essa big televisão. E colocamos aqui na sala. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria ampliar a nossa sala. Então agora ela ficou um ambiente só. Aí aqui continua quase tudo igual. Aqui é a mala de viagem que eu trouxe e ainda não desfiz. Então a bagunça não muda, né, gente? Mas eu precisava de algumas coisas, então eu abri a mala aqui, mas hoje eu já vou arrumar isso. E aqui a gente colocou um espelho nessa parede que não tinha nada. Quem lembra dessa parede? Então a gente colocou um espelho aqui que vai até aqui embaixo do móvel, ó. Daqui até o teto. Já fazia muito tempo que a gente queria colocar um espelho nessa parede muito tempo mesmo. Aí ali antes do Natal a gente fez essas mudanças, mas como eu não gravei vlog pra vocês, acabei não mostrando. Então aqui temos um big espelho agora. E aqui temos dois quadros novos. O Bruno se apaixonou nesses quadros, gente. Deixa eu ver se consigo mostrar. Eu confesso pra vocês que não são os quadros que eu escolheria pra colocar em casa, mas o Bruno amou, amou, amou. Aí eu falei, então tá, então leva. Ele amou muito, gente. Então ficou aqui em cima desse móvel que a gente tem os nossos álbuns, né? Então aqui a gente tem... Isso aqui não é novidade, né? Só a nossa foto do nosso noivado e os nossos fotolivros, né? Que pra quem não sabe, sou eu que faço os fotolivros. Essas são as mudanças, gente. Basicamente aqui na sala só. E aí tem o móvel aqui da cozinha, que inclusive também não mostrei, mas a gente trocou esse móvel aqui. Era um outro móvel muito parecido, mas uma vez ele quebrou. Inclusive a gente chegou em casa, ele tava caído pra frente, o micro-ondas caído no chão, tudo. Aí a gente trocou o móvel, porque o outro tava sem os pezinhos, o pezinho tinha quebrado. Então trocamos os pezinhos. E aqui a gente colocou uma televisão, gente. Por quê? A televisão da sala foi pro quarto e a televisão do quarto veio pra cozinha. É muito legal porque eu consigo puxar a televisão pra frente e virar ela pra cá. Então tipo, se eu tô lavando louça ali, tipo se eu tô lavando louça, fazendo alguma coisa na pia, eu consigo perfeitamente ficar assistindo TV. É muito legal. E principalmente o quê? Aqui ó, tem roupa pra dobrar também. Mas quando a gente senta pra almoçar, a gente tá sentando um do lado do outro. Aí a gente fica de frente pra TV. É muito legal pra ficar assistindo também. Então essas são as mudanças. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer do meu dia é cuidar da Pérola porque ela tá com inflamação no ouvido. Ela tá com otite. Eu acho que no banho, ela foi tomar banho e eu acho que entrou a aguinha no ouvido e inflamou. Tá com a otite bem atacada. Então eu tenho que pingar gotinha de remédio dentro do ouvido dela. Mas ela não gosta muito não. Pérola, tô? Peguei biscoito aqui pra dar pra ela. Tó, filha? Ai, biscoito, amor! Vem cá. Senta. Muito bem, filha. Mãe, dá pedacinho de biscoito. Ai, é gostoso! É, vem aqui. Você já sabe, né? Que vai pingar gotinha. Vem, senta aqui. Tem mais um pra você. A mãe vai dar... Não, depois eu dou outro. Depois eu dou outro. Vem aqui. Venha, meu amor. Ela não gosta. Venha, filha. Ai, tu é pesada, amor. Você vem... Fica aqui. Fica. Fica. Vai me dar um baile pra pingar esse negócio na orelha. Você quer o outro? Tó, come o outro. Comeu os dois. Agora senta aqui com a mão. Senta. Pronto. 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 Deixa a mãe pingar gotinha. Deixa a mãe pingar gotinha você. Fica aqui. Ih, será que eu fiz errado de te dar os dois antes de fazer o dodói? Fica aqui. Eu sei que é ruim, mas tem que pingar na orelhinha. Eu sei que você não gosta. Ai, Jesus Cristo. Pera, 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 pera. Já vai. Já vai. Não. Pera, filha. Só um pouquinho. É rápido. Só um pouquinho. Ela odeia. Imagina pingar coisa no ouvido? Quem que gosta, né? Calma que a mamãe vai pingar mais um pouco. Fica aqui. Ei, 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 ei. Não. Filha. Pera, meu amor. Pera, vai se machucar. Espera, Pérola. Fica aqui. Pronto. Deu. Só mais uma vez. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Pronto. Agora ela vai ficar doida. Quer ver? Vai se arrastar pela casa toda. Vai. Passou, filha. Passou. Tadinha. É um pouco ruim ficar pingando coisa dentro do ouvido. Vamos tomar café? Tadinha. Fica com takes, Tadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Que o meu dia seja abençoado, que o Senhor me dê saúde e dê saúde aos meus familiares e as pessoas que eu amo também, Jesus. Que tudo que eu faça seja para a tua honra e para a tua glória, Jesus Nada é para mim, porque nada vai ficar aqui Os meus tesouros estarão no céu e não aqui na terra, Jesus Que o dia de hoje seja na tua companhia Que as nossas vontades coincidam Mas se elas não coincidirem, Jesus, que a tua prevaleça na minha vida Em nome de Jesus Amém O que eu vou fazer agora, gente? Tinha esse tapete lá da sala Quem lembra que ficava na sala esse tapete antes da gente trocar? E agora eu vou lavar ele aqui no quintal Na verdade, geralmente eu lavo lá na garagem Mas como o carro está guardado na garagem Eu vou lavar aqui atrás Ele não coube tão aberto Só que o que acontece? As laterais dele não são tão sujas Vocês podem ver que as laterais são bem branquinhas É mais essa parte do meio que fica mais suja Por quê? Essa parte da lateral era onde ficava embaixo do sofá Então não sujava E aquela parte de lá era onde ficava embaixo do rack Então também não sujava Só sujava essa parte do meio que era onde a gente passava por cima Então eu deixei aqui bem aberta a parte do meio E eu vou tentar lavar, gente Vou aproveitar que está bem calor Ó, não tem uma nuvem no céu Está bem calor E aí eu vou lavar o tapete, né Não, tipo assim Não é urgente Não tinha que ser hoje Mas já que está aqui Eu vou aproveitar que o quintal também está limpo e tal E aí eu vou deixar o tapete estendido em cima dessa mesa Vou usar a mangueira aqui para lavar o tapete E aí eu vou deixar já o tapete limpinho Acho que vai dar boa, gente Vou demorar um pouco Porque a pressão da água aqui da lavanderia não é muito boa Mas, bora lá Prontinho, gente Tapete limpo Coloquei aqui na mesa para escorrer Então vai ficar pingando Aqui a mangueira que eu usei Eu sempre coloco a mangueira em cima da mesa Mas agora está o tapete Então deixei no chão enquanto isso E agora é só esperar secar Gente Eu queria tanto que meus cabelinhos novos não ficassem assim, ó Porque, ó, sempre fica Aí eu nunca consigo fazer, tipo, um rabo de cavalo Um coque que fique bonito Sempre fica assim, ó, para fora Ou fica os cabelinhos novos Sempre na franja, ó Sempre assim Parece o Cebolinha Ai, que ótimo Mas tá bom Não dá para reclamar, né? Se tem cabelo novo Sinal que está nascendo Melhor do que Se tivesse só caindo Gente É... Fui ajudar o Bruno ali na empresa rapidinho Que ele precisou de uma ajuda E aí eu fiquei, tipo, uma horinha ali no computador Ajudando ele no negócio que ele pediu E aí eu não consegui Não fiquei gravando para vocês Justamente porque nem tinha o que ficar gravando, né? É... Falei para vocês que a gente sempre senta daquele lado Mas eu vou almoçar bem rapidinho Porque a gente fica assistindo TV aqui, ó Mas eu vou comer bem rapidinho E eu vou mostrar para vocês Que, na verdade, restou de ontem Aquela história, né? Sempre que a gente faz a mais Sobra para o dia seguinte Eu adoro coisa requentada Porque não dá trabalho Então eu não ligo Para mim não muda sabor Não muda nada Então eu tinha arroz cozido já Aí eu fiz um estrogonofe ontem E aí eu fiz um pouquinho a mais Para sobrar para hoje E eu acho que vai sobrar até para amanhã Porque tem mais um monte no pote aqui E eu não como muito, não Então, é isso, gente, ó Tem estrogonofe, arroz Aqui tem no potinho, ó Vai sobrar para amanhã Aqui meu potinho de arroz Eu esquento tudo no micro-ondas E aqui uma batata palha, ó Para comer Aí essa roupa aqui eu vou levar para cima Que eu não levei quando subir Porque eu subi direto para o escritório Aí essa roupa O que for de passar Que agora eu estou passando algumas peças, né Então essas aqui, ó É de passar Porque é fronha e toalha de mesa Agora toalha de banho e tal Eu não passo E essas fronhas são grossas aqui Então também não vai precisar passar Deixei separado ali o higienizador de verduras Porque eu vou higienizar as verduras depois E bora comer que eu estou com fome Ah, eu vou assistir o vídeo que eu liberei para vocês de mercado Eu vou assistir umas partes Ele ficou bem longo Mas tem bastante informação Bastante dica para vocês no vídeo de mercado Que é o vídeo anterior a esse, tá Então se você ainda não viu Vem aqui no meu canal Vai lá conferir o vídeo de mercado A Pérola comeu minha pizza, gente Vocês não imaginam Que ódio Mas tá bom Vamos comer que eu estou com fome Gente, a luz aqui tá péssima Porque tá contra a luz E daí se eu clareio mais Não dá pra vocês enxergarem Deixa eu ver se... Ai Deus, será que tem alguma forma? Deixa eu clarear um pouquinho aqui pra vocês Vamos ver O que acontece, gente? Eu tenho esses borrifadores aqui Tô organizando a lavanderia Eu tenho esses borrifadores aqui, ó Que eu quero fazer uma misturinha Que é ótima pra desamarrotar a roupa de cama Passar na cama, no travesseiro Até nas cortinas dá pra passar Eu vou fazer a misturinha aqui E aí eu vou ficar com outro Que eu vou deixar guardadinho Porque eu sempre gosto de fazer misturinhas Pra limpar a casa e tal Eu acho que facilita bastante Outra coisa Aqui eu lavei o meu porta-sabão em pó Só que eu tinha esquecido de lavar a tampa Então eu lavei a tampa agora Eu deixo secar aqui no sol Porque como é pra guardar coisa em pó Eu gosto que seque natural Gosto que seque no sol E aí esse potinho aqui, gente Eu guardo bicarbonato de sódio Inclusive tem mais um pacote aqui Eu uso bastante bicarbonato Sem dó mesmo Eu uso muito pra tirar mancha de roupas, gente Ajuda pra caramba Então eu deixo de molho Tipo com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio E água quente Ajuda muito a tirar tipo mancha de roupa branca Manchas de comida De várias coisas assim, sabe É uma forma bem natural de você cuidar das roupas Então eu quero colocar aqui no potinho Vou deixar aqui E aí eu tô organizando por aqui Esses paninhos, gente Eu comprei na Havan Lá em Videira, inclusive Eu comprei 3 por 9,90 Tipo assim, 3 reais cada um Valeu muito a pena Esses paninhos de microfibra aqui São muito bons Eu adoro usar aqui em casa pra limpeza Valeu bastante a pena Esses aqui são novos Tenho que guardar Aí Esse daqui são os sprays dos negócios E aí eu vou enxaguar essa bacia Eita, derrubei Vim aqui, meu filho Fica aqui Agora eu vou enxaguar essa bacia Passar só uma água nela Só pra tirar esse pozinho que tá dentro Porque eu vou Pegar esses calçados Que eu não gosto que fique calçado no sol Principalmente calçado preto Que desbota Aqui, ó Então como eu lavei ontem Eu já vou levar pra cima E guardar Aqui em casa A gente não usa Calçado sujo Dentro de casa E eu também não guardo Nada, nada, nada Que seja da rua Então eu lavo tudo E aí eu vou levar Tudo pra cima Porque São calçados limpos, né Então olha Fica Claro que assim Não fica 100%, né Mas ó Dos ladinhos, gente Branquinho, branquinho, branquinho E aí eu Levo tudo pra cima Não guardo nada Sujo de poeira De rua De nada, gente Aí ontem eu lavei Deixei aqui escorrendo Então vou levar Nessa bacia aqui Lá pra cima Só vou deixar aqui Pra fazer a misturinha antes Que eu quero levar A misturinha também Aí eu tenho que Recolher essa roupa aqui Que já tá seca Coloquei ontem Pra bater também Deixei várias coisas De molho Vários Eu deixo lençol Fronha Toalha de mesa Que às vezes a gente Derruba café Derruba coisa E essas toalhas brancas aqui Tudo eu lavo Com bicarbonato, tá, gente Tudo, tudo, tudo Eu lavo com bicarbonato Inclusive Eu tenho que arrumar Isso aqui Porque eu fiz disso Um tripé A hora que eu tava Lavando o tapete Esse daqui é o vaso Da minha orquídea Pera aí É o vaso Da minha orquídea Tenho que guardar Isso daqui Porque eu vou Colocar ela Aqui dentro Depois Ó Aqui Esse lençol aqui Tá sujo Então ele vem Pro cesto De roupa suja E Esse sabão em pó Aqui que eu usei Pra lavar o tapete Antes Eu vou colocar Dentro desse porta Negócio aqui Mas eu tô esperando Ó Já tá secando aqui A tampa dele Então eu vou deixar Aqui pra secar A tampa E bora Vou fazer a misturinha E ensinar pra vocês Gente Pra fazer essa misturinha Que eu falei Pra vocês É uma ótima misturinha Pra você espirrar Na cortina Na fronha No travesseiro Na roupa de cama Ela ajuda você A deixar a roupa de cama Mais lisa Sabe Você espirra Assim a misturinha Com o spray Passa a mão Ela desamassa Super fácil Tá Então eu peguei aqui Um copo medidor E aí eu vou usar É 100ml De cada produto Tá Então você vê aí Se você quer usar 50 100 150 Eu vou usar 100ml De cada produto Começando Pela água Então ó Foguei até muito Vou colocar aqui ó 100ml De água Eu vou colocar Em um Frasco Assim Não precisa encher O frasco não Tá gente Porque aí depois Você pode Esperar esse acabar E usar outro cheirinho Aí agora Eu vou usar Amaciante Gente 100ml Também Então assim Downy é tudo de bom Né gente Eu amo Esse cheirinho De downy Então por que que eu não Vou fazer uma mistura Com tanta quantidade Porque daí Quando essa misturinha Acabar Eu posso fazer Outra misturinha Com outro cheirinho De downy Com outro amaciante Sabe De outra fragrância Então ó Põe aqui E agora 100ml De álcool Álcool normal De cozinha assim Também 100 Gente Tudo 100 Ó Aí Você tem Uma misturinha Para casa Pronta Ó Dá uma Mexidinha assim Só pra misturar E aí Deixa eu ver Aqui ó Espirra Onde você quiser Então eu vou levar Lá pra cima Vou deixar prontinha Pra espirrar assim No cortina Enfim Onde quiser E é isso gente Agora eu vou organizar Minhas malas E meu closet É isso gente Música 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 Música